A CIDADE DE GROSSOS A CIDADE DE GROSSOS Foi registrado nesta tarde de quarta-feira A vítima trafegava em uma motocicleta bis De cor azul com placa MYJ0032 Registrada para Mossoró Quando caiu, perdeu o controle Caiu aqui na pista de rolamento E morreu no local uma equipe do SAMU de Grossos Ainda foi acionada, veio aqui no local Mas nada pode fazer A vítima já estava em óbito Até agora não se sabe ainda O verdadeiro nome completo da vítima A gente só tem informação que seria Fabrício Que era gari da prefeitura de Grossos Possivelmente a moto teria quebrado A mesa de sustentação dos telescópios O que teria possivelmente provocado Essa queda A polícia rodoviária estadual O sargento Solano está aqui no local Fazendo trabalho de isolamento Aguardando a equipe do ITEP De Mossoró Que já foi acionada Para vir aqui no local Ainda não se tem muita informação Em relação ao acidente Trabalha-se no momento com hipótese Possivelmente Pela situação que nós pudemos presenciar aqui Ele trafegava no sentido grosso Gangorra Quando sofreu esse acidente Nesta tarde de quarta-feira A equipe aqui da polícia rodoviária estadual Fazendo aqui o trabalho de isolamento Questão de perícia Para que seja repassado aí Para a polícia civil Que deverá instaurar o inquérito Para investigar este acidente Queria só dar uma palavrinha rápida Aqui com o sargento Solano Que está aqui no local Fazendo esse trabalho Juntamente com o sargento Madson Solano, pelo que vocês Da polícia rodoviária estadual Perceberam aqui Possivelmente Essa quebra Dessa mesa Que sustenta Os telescópios Pode ter sido a causa Desse acidente? A maioria dos populares Estavam aqui no local Informaram isso A gente não tem como Dizer isso Mas aparentemente sim A equipe do ITEP Já foi acionada? Já foi acionada A qualquer momento pode chegar Aqui no momento Nenhum familiar Dele aqui no local Solano? Quando a gente chegou aqui No local O pessoal informou Que os familiares Já tinham vindo Mas tinham saído do local A gente chegou aqui Está a esperança Que eles cheguem Exatamente para pegar O restante da documentação Mas até agora não Obrigado aí O sargento Solano Na polícia rodoviária estadual Inclusive o tráfego De veículos aqui É muito intenso É preciso Uma atenção muito grande Por parte dos condutores Até porque O corpo está Na pista de rolamento Ao lado da motocicleta E esse É mais um acidente Com vítima fatal Que a gente registra Aqui na região Nessa região Que é juridicionada Ao segundo Ao segundo distrito De polícia rodoviária estadual Após a chegada Da equipe do ITEP De Mossoró Serão feitos aqui Os procedimentos De perícia E em seguida O recolhimento do corpo Para ser examinado No IML Do ITEP E Mossoró E depois liberado Para os familiares Providenciarem aí Velório E sepultamento